Vem exercitar sua mente na Palavra de Deus. Responda 13 perguntas bíblicas em 10 segundos. Em cada resposta correta você ganhará um ponto. A pergunta bônus valerá 5 pontos. No final do vídeo quero saber quantas perguntas você acertou. Você está no canal Quiz Maravilhoso. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever pois toda semana tem vídeo novo como este. No fim do vídeo estaremos dando mais detalhes sobre o sorteio desta Bíblia. Agora peço humildemente o seu like para irmos para o quiz. Pergunta de número 1. Quem foi o responsável pela construção da Arca da Aliança? Letra A. Jerubal. Letra B. Tobias. Letra C. Bisalel. Letra D. Ornã. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Bisalel. Bisalel fez a arca com madeira de acássia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura A. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu quatro argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus quatro pés, com duas argolas de um lado e duas do outro. Depois fez varas de madeira de acássia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Pergunta de número 2. Para que cidade foi Ló quando fugia da destruição de Sodoma e Gomorra? Letra A. Azoto. Letra B. Betânia. Letra C. Zoar. Letra D. Jericó. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Zoar. E subiu Ló para habitar o monte em Zoar, e as suas duas filhas com ele, habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Pergunta de número 3. Quem chorou e suplicou para que um anjo o abençoasse? Letra A. Sansão. Letra B. Jacó. Letra C. Abrão. Letra D. Gideão. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Jacó. Ele lutou com o anjo e recebeu a vitória. Chorou e suplicou o seu favor. Em Detel encontrou a Deus, e ali conversou com ele. Pergunta de número 4. Quem perdeu a filha por ter feito um voto incesato? Letra A. Jefté. Letra B. Gideão. Letra C. Jacó. Letra D. Ananias. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Jefté. Então Jefté fez um voto ao senhor prometendo que se Israel fosse vitorioso naquela batalha e ele voltasse em paz para sua casa, ele ofereceria em holocausto ao senhor o primeiro que saísse da porta de sua casa. O problema no voto de Jefté é que quem primeiro saiu da porta de sua casa quando ele retornou em paz após vencer os Amonitas foi uma pessoa, mais especificamente sua única filha. A filha Jefté saiu ao encontro comemorando a vitória que o senhor tinha dado a Israel. Mas quando ele viu que era sua filha, imediatamente ele ficou completamente abatido. Ele rasgou suas vestes em sinal de lamentação, mas admitiu que como tinha dado sua palavra ao senhor, não poderia voltar atrás. Pergunta de número 5. Qual era o nome da única mulher que reinou sobre Judá? Letra A, Uda. Letra B, Noemi. Letra C, Atalha. Letra D, Jezabel. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Atalha. Atalha foi soberana por seis anos em Judá. Para manter-se tanto tempo no poder, Atalha contou com forças aliadas, ou seja, um grupo que a garantiu no trono. Pergunta de número 6. Qual destes homens era o pai de Moisés? Letra A, Jotão. Letra B, Arão. Letra C, Anrão. Letra D, Labão. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Anrão. E tem o texto do livro do Êxodo apresenta na árvore genealógica Anrão como sendo o pai de Moisés, neto de Coate e bisneto de Levi. A mãe de Moisés conforme o texto é Joquebede. Seus irmãos foram Arão e Miriam. Pergunta de número 7. Qual era a cidade de Golias? Letra A, Gate. Letra B, Salém. Letra C, Belém. Letra D, Betel. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Gate. Gate foi um nome conhecido de lugares na Antiga Israel e nas regiões circunvizinhas. Pergunta de número 8. Que rei teve 60 filhos? Letra A, Acabe. Letra B, Herodes. Letra C, Roboão. Letra D, Saúl. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Roboão. Roboão teve 18 mulheres e 60 concubinas, e teve 28 filhos e 60 filhas. Pergunta de número 9. Quem foi o primeiro rei de Israel depois da divisão do reino? Letra A, Jeroboão. Letra B, Saúl. Letra C, Davi. Letra D, Eliseu. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Jeroboão. O próprio Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte, tão logo já esteve envolvido em idolatria e chegou a criar centros de adoração ilícitos em seu território. Pergunta de número 10. Quem devolveu as moedas que havia roubado de sua própria mãe? Letra A, Mica. Letra B, Labão. Letra C, Ziba. Letra D, Isaac. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Mica. Mica ou Miqueias era um homem da região de Fraim e sua mãe era uma comerciante próspera. Micas foi tentado e roubou de sua mãe cerca de 1.100 moedas de ouro que ela havia guardado fruto do lucro do trabalho e do comércio. A mãe de Micas nem imaginava do roubo que o filho havia feito e lançou uma maldição sobre o ladrão. Assim que Micas soube da maldição da mãe, teve medo e confessou o roubo. Pergunta de número 11. Que rei tentou matar o melhor amigo do seu filho? Letra A, Salomão. Letra B, Saúl. Letra C, Davi. Letra D, Ezequias. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Saúl. Saúl falou a seu filho Jônatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jônatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e, depois, contarei a você o que eu descobrir. Pergunta de número 12. De que tribo eram os 700 homens que tinham uma exime à mira? Letra A, Efraim. Letra B, Manassés. Letra C, Benjamim. Letra D, Judá. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Benjamim. Na tribo de Benjamim tinha um grupo 700 homens, todos eles eram canhotos e exímios atiradores de pedras confundas. Pergunta de número 13. Quem teve o privilégio de comer uma refeição preparada por um anjo? Letra A, Isaías. Letra B, Ezequiel. Letra C, Davi. Letra D, Elias. Tempo para pensar. Letra D, Elias. A resposta correta é a letra D, Elias. Elias contou com o anjo enviado por Deus para ser seu ouvido, dando o que ele precisava naquele momento, água e alimento. Antes de irmos para a pergunta bônus, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum de nossos vídeos. Agora vamos à pergunta bônus, valendo 5 pontos. Responda corretamente. Qual livro é conhecido como o livro da sabedoria? Tempo para pensar. A resposta correta é Provérbios. O livro de Provérbios é composto por 31 capítulos e foi escrito principalmente pelo rei Salomão, que é considerado um dos homens mais sábios da Bíblia. O livro apresenta uma série de conselhos práticos para a vida cotidiana, incluindo instruções sobre como ser sábio, como evitar mais influências, como ter um bom relacionamento com Deus e com as outras pessoas, e como alcançar a felicidade e a prosperidade. Os provérbios presentes no livro são curtos, mas cheios de significado e sabedoria. Eles fornecem um guia para a conduta correta e para tomar decisões sábias em todas as áreas da vida. Alguns exemplos de provérbios do livro de Provérbios incluem o temor do Senhor ao princípio da sabedoria, Provérbios capítulo 9, versículo 10, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, Provérbios capítulo 17, versículo 22, e o que encobre a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos, Provérbios capítulo 17, versículo 9. O livro de Provérbios é uma fonte valiosa de sabedoria e ensinamentos atemporais que ainda são relevantes hoje. Ele oferece conselhos práticos para a vida cotidiana e pode ajudar as pessoas a alcançarem uma vida mais feliz, saudável e sábia. Por isso, é um livro muito lido e estudado por pessoas de todas as idades e crenças. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Quando chegarmos à marca de 10 mil inscritos estaremos sorteando uma bíblia como esta para vocês, e enviaremos até o conforto da sua casa. Se você gostou e quiser adquirir a bíblia do sorteio ou algum destes itens religiosos, o link estará na descrição do vídeo. Agora me diga nos comentários quantas perguntas você acertou. Se você acertou mais de 11 perguntas você teve um resultado excelente. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.